Mulheres presente aqui hoje é só um recado E Danzinho, vambora DJ Danzinho tá tocando O piranha tu tá com tesão, o piranha tu joga o cozin Mata sua vontade com o DJ Danzinho O piranha tu tá com tesão, o piranha tu joga o cozin Mata sua vontade com o DJ Danzinho Acredita bebê, acredita bebê Você tá vindo aqui pro baile, pro Danzinho te comer Acredita bebê, acredita bebê Você tá vindo aqui pro baile, pro Danzinho te comer É ele mesmo que tá no toque, DJ Danzinho Oi, oi DJ Danzinho Quer fotinha de Double X? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de AP verde? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de Juliette? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de iPhone X? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de iPhone X? No bequinho eu tô pago um boquete O piranha tu tá com tesão, o piranha tu joga o cozin Mata sua vontade com o DJ Danzinho Acredita bebê, acredita bebê Acredita bebê, acredita bebê Você tá vindo aqui pro baile, pro Danzinho te comer Acredita bebê, acredita bebê Acredita bebê, acredita bebê Você tá vindo aqui pro baile, pro Danzinho te comer É ele mesmo que tá no toque, DJ Danzinho Oi, oi DJ Danzinho Quer fotinha de Double X? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de AP verde? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de Juliette? No bequinho eu tô pago um boquete Pago um boquete Quer fotinha de AP verde? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de Juliette? No bequinho eu tô pago um boquete Quer fotinha de iPhone X? No bequinho tu paga um bosta, paga um bosta, paga um bosta, paga um bosta